A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto de lei de autoria do deputado Mauro de Nadal que estende a ex-alunos da rede pública de ensino a oportunidade de participar do curso pré-vestibular gratuito oferecido pelo governo do estado. De acordo com o autor, a lei corrige a norma vigente do curso, criado em 2002, que atende apenas aos alunos que estão cursando o ensino médio em escolas públicas. Então o nosso projeto de lei é oportunizar a esses ex-alunos o retorno também para os bancos universitários através da preparação para o vestibular, que é o pré-vestibular. Então o nosso projeto busca só eliminar essa discriminação que excluía esses ex-alunos proporcionando somente a quem está cursando no momento o ensino médio no estado catarinense. Outra matéria aprovada durante a reunião da comissão foi o projeto de lei que cria o Programa de Inclusão Profissional Pós-Abrigo. De autoria do deputado Valmir Comim e relatada pelo deputado José Neascari, a matéria pretende direcionar ao mercado de trabalho crianças e adolescentes que saem dos abrigos de Santa Catarina. Os jovens receberão capacitação profissional por meio de palestras e cursos ministrados nos abrigos. Vamos proporcionar ao menor infrator quando ele sai da instituição, estabelecimento onde ele permaneceu por um período para que ele tenha as mínimas condições necessárias para se inserir na sociedade, se reeducar e ter perspectivas melhores de futuro. Nossa expectativa é de que nas comissões de mérito onde ele vai tramitar, ele também receba aprovação para que no plenário definitivamente a matéria possa ser aprovada e nós possamos entregar de fato para a sociedade uma solução que crie uma perspectiva interessante para esses jovens.